Boa noite, meu povo! Estamos aqui em Rede Nordestina. Está parecendo mais em guarda-chuva nordestino. Depois que eu cheguei aqui no Nordeste, só chove. Gente, o que eu vim aqui hoje é falar de um assunto sério, seríssimo, muito sério. Gente, a Ana Maria Braga, ela até fez uma maquiagem lá, não sei o que ela fez, para provocar a tensão do pessoal, sabe? Porque está acontecendo muita coisa nessa quarentena, os maridos batendo nas esposas. Gente, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Tem um coronavírus aí fora, entendeu? A coisa está feia, a coisa está ruxando. Meu, se você é assim, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que se interessa. Mas a China, ela está querendo transformar o nosso país numa grande fazenda, entendeu? Esse seiscentão aí é um teste para ver se nós vamos virar escravo dos chineses, entendeu? Porque lá na China se paga pouco para todo mundo. Então, eles estão conseguindo o teste. Aí vai você, entendeu? Ao invés de dobrar o teu joelho, ao invés de orar, ao invés de pedir para Deus, bater na tua mulher, cara. Pô, não faz nem 20 dias, 30 dias, que a gente está preso com as mulheres e você vai bater nela. Sabe, nós estamos tendo uma chance de ficar em casa. Nós estamos tendo uma chance de ficar junto. De mostrar carinho, de mostrar atenção. De mostrar dedicação. Cara, meu, se você não queria uma mulher, não casa, filho. Tem um monte de homem aí querendo casar. Casa homem com homem e você sai na porrada. Entendeu? Meu, mulher é coisa delicada, cara. Você sabe o que um velho fez, ajeitado, assim, que nem eu, sabe? Olha, olha a minha boca, olha a minha cara, você vê? Cara de baguá. Eu tenho. E se você ver a mulher que eu namoro, cara, do céu. Nem a Xuxa hoje está mais bonita que ela. Entendeu? Mas por quê? Carinho, filho. Ó, mulher quer segurança. Mulher quer geladeira cheia por dentro, vazia por fora, não gosta quanto de água, luz. Ah, eu vou pagar a terceira, deixa duas vencidas. Elas não gostam disso. Entendeu? Então, analisa-se o homem a si mesmo. Entendeu? E tenta ser um bom marido, cara. Aproveita a quarentena aí, ó. Aproveita. Fica com ela em casa. Hoje a minha mulher chamou eu para nós plantar a cebolinha. Eu, cara, não entendo nada de plantação, mas eu fui lá dar meu palpite. Sabe? Ela tem um pé de maracujá dela que está crescendo ali no muro. Eu fui lá pegar uns preguinhos. Preguei lá uns preguinhos, marrei um barbantinho. Agrada, cara. Pelo amor de Deus. Você não vai bater na mulher? Que macho que tu é. E você não vai lá em Maringá, bater na polícia em Maringá lá? Você viu o que eu ia fazer? Mataram um cara enforcado. Só porque o cara abriu o lava-jadez, mataram o cara enforcado. Você é machão? Vai lá, mata os caras da polícia lá, então. Vai lá brigar com eles lá. Sabe? Meu, a gente tem tudo para dar certo, cara. Sabe? Agora a gente vai começar do zero. Todo mundo do zero. Depois que acabar esse negócio de coronavírus aí, vai começar todo mundo do zero. Então você tem chance de provar que você é bom, de dar certo. Dá carinho para tua mulher, dá carinho para tua companheira, filho. Sabe? Trata ela bem dentro de casa. Ó, minha esposa, nós só dormindo na casa do meu filho, chegou lá, tinha ar-condicionado. E ela ficou com o narizinho escorrendo um pouquinho. Eu estou aqui dengando, filho. Sopinha com alho, não sei o quê. Chazinho de limão. Entendeu? Cuidar. Porque se você for ver bem... Ó, não estou querendo colocar evangelho na tua cabeça, não. Coisa de crente na tua cabeça. Não, não vem me falar isso, porque eu odeio que as pessoas me falam isso. Mas lá na Bíblia está escrito assim, ó. Tomará para si uma mulher e serão uma só carne. Se você magoa ela, se você maltrata ela, se você judia dela, você está judiando a tua metade, filho. Agora, ninguém obrigou você a casar. Antes de casar, convidava a mulher até para tomar sorvete, até para comer pizza. E agora vai bater na mulher? Ah, me poupe, gente, me poupe. E outro, homem que bate em mulher, que bate em homem, que bate em homem, que não é macho, não. Homem macho, bicho, é homem que consegue viver bem, tratar bem uma mulher, tratar bem a sociedade, viver bem com a sociedade, em paciência. Entendeu? Para com isso, bicho. Você já pensou em cair numa cadeia hoje? Hoje, sem preso porque bateu na mulher? Meu, os caras lá dentro da cadeia devem estar com o estresse deles por aqui, ó, de medo de um coronavírus. Aí você vem de fora. Você dá uma tossida lá dentro, você te mata. Então, ó, fica manso, cara, fica manso. Melhor coisa do mundo, você vai descobrir que ter carinho pela tua mulher é a melhor coisa do mundo, porque você está tratando bem a tua metade. Tomará o homem para si uma mulher e serão uma só. E a mulher também, né? Minha mulher falou que é as mulheres também, tratar bem os homens, tá vendo? Minha mulher que falou aí, como é que é, amor? As mulheres também é para tratar bem os homens? Olha lá, as mulheres também, viu? Tacadeira de panela, tacadeira de copo. As mulheres também têm que ser carinhosa, dar atenção. Olha lá, as mulheres também têm que ser carinhosa, dar atenção. Minha mulher que está falando aqui, hein, meu herado? Não é eu, não. O que mais, amor, que as mulheres têm que ser? Pedir para trazer a Coca-Cola com bastante carinho, né, amor? Busca lá um copinho de Coca para mim, meu amor. Ó, velhão feio, desse jeito, desajeitado. Assiste meus vídeos aí, curte meus vídeos e vocês vão ver a gatinha que eu casei, gente. Eu sou o cara de sorte. Beijão para a torcida!